Esse é o conceito, basicamente, tipo... Como que eu posso explicar de uma forma que não seja tão estranha? Basicamente assim, se você pegar e... Esqueci o que eu ia falar, mas como que eu posso explicar de uma forma menos pôndida, velho? Mas basicamente assim, todas tem que estar no mesmo nível, ou no nível obrigatório, tipo o dragão bebê era nível 5 e o mago do tempo 3, pra ser equivalente a 8, velho. Então todas as peças tem que estar nível 2 pra ser equivalente a uma peça de nível 10, velho. Tipo isso, seria... Essa é a pegada da peça do Exódio. Torcer pra ganhar. Pet. Prefiro começar nesse mapa, mas tudo bem. CPU vai atacar primeiro. Já estamos em desvantagem de movimentação, mas ainda assim, ok. Eu prefiro esse lado pra me defender. Também é de movimentação, ele é melhor. O outro lado é mais entroncado, né? Tem o meio meio travado. Tá, vamos lá. Peça do Exódio é nível 1, todas vão. Cabeça do Exódio é também. Ah. O Massaki e o... E esse tem que estar nível 3. Esse daqui tá no nível menor, eu vou tentar subir de nível ele logo, velho. Tá tirando isso... Com certeza eu preciso do Tulsante, que é a nossa peça mestre. Tá, eu tenho mais uma peça e 365 de Power, velho. Caramba, mano. Mago Negro pra gente upar já, né? Melhor, tipo, pra gente fazer. Deixa eu só ver se não tem nenhuma outra peça que a gente pegou que vai trocar. Mas eu acho que são só elas mesmo, né? Tipo, esse daqui eu tenho que upar. Eu não posso, tipo, abdicar dessas peças aqui. Tipo, nível 1 pra gente ter o Exódio é early, velho. Ah, vamos assim mesmo, né? Ou eu pego o cavalinho, velho. Ao invés do Mago Negro eu pego o cavalinho, velho. É, não, é bem forte. Eu não sei, Dragon Negro, Mago Negro pra gente... Ah, tem que ser o Mago Negro, né? Porque daí a gente consegue upar, né? Pô, tem que dar vontade de pegar esse cavalinho, velho. Garosas também. Como assim as cartas tem level? Então, aquelas não são cartas. Elas são baseadas nas cartas, mas o level delas é o casulo, né? Basicamente. Vai, Tulsante tem que carregar o joguinho aqui. Colocar o Tulsan aqui. Mago Negro vai com ele pro pau. Deixa eu ver. Ok. Eu acho que o Mago Negro tinha que ir pro outro lado, né? Tudo bem. Vamos deixar esse daqui pra ser o defensor das peças. Essa daqui tem uma movimentação boa pra lá. Essa movimenta reta, então pode ir pra cá. Essa movimenta na diagonal. Acho que eu vou colocá-la aqui, daí eu recoloco o Mago Negro na frente, velho. Cabeça de Zódia. Deixa eu pensar aqui pela posição. O que é que é melhor? E o Mago Negro aqui, porque vai pra uma peça mais pra frente. A gente vai jogar auto-chess hoje? Não, não. Enquanto a gente não zerar esse joguinho aqui, a gente não volta pro auto-chess, não, velho. Eu só tô jogando offline, só. Não, não. Eu vou colocar o Mago Negro pela força dele, né? Mas aqui a gente tá com... O Tulsand, ele é muito forte, velho. Então eu acredito que ele consegue segurar o game, velho. Eu só tenho que tomar cuidado pra ele não morrer, velho. Vamos começar com o Tulsand e com o Mago Negro, pra eles poderem fazer a lateral. Se sobrar, a gente faz o do fogo ali. Bom, nossas três peças com maior força de engajamento estão... Tão boas, velho. Falta muito pra zerar? Cara, acho que hoje, dependendo da quantidade que jogar, e amanhã, acho que a gente zera a campanha total, né? Daí vai ter mais, acho que algum dia fazendo os extras, tipo fusões e coisa assim. Mas daí talvez eu prepare os extras mais, não tenho certeza ainda. Não sei como é que eu vou fazer essa parte, na real. Tipo isso. Mas, enfim, aparece em algum lugar o nível necessário pra fusão? Nossa, você tem que pesquisar na internet, velho. Normalmente você pesquisa na internet, mas alguns eu lembro, porque tipo, esse bicho aqui com massacre são das prediletas. Então, os dois nível 4, tá ligado? Então, por isso eu sei de algumas peças. Mas, não todas. Exódia também, porque toda vez que eu joguei esse jogo eu fiz o Exódia. Então, meio que você decora. Ah, pô, o Auto Chess é da hora. Não, mas a gente joga ele volta e meia, velho. Mas a gente parou um pouco, porque esse daqui é tipo... A origem do Auto Chess, tá ligado? Tipo, o próprio desenvolvedor pegou e falou que esse game aqui, tipo, foi uma das ideias dele. Então, é bacana. Ok, todo mundo transformado. Seria bacana, talvez, quem sabe, se a gente conseguisse pegar o Kazedinga. Porque daí a gente tem o defensor dos portões. Eu só não sei onde é que consegue o Thunder, eu não lembro, faz tempo que eu joguei. Caralho. O cara veio bruto com o Beco, vai, gato. Que joguinho é esse Nightmare? Yu-Gi-Oh! é Yu-Gi-Oh! Capsule Monster. É tipo um xadrez de Yu-Gi-Oh! O cara veio... Mulher veio bruto aqui, velho. Tá, isso aqui ataca. Quatro e ataca na diagonal. Então, um, dois, três. Ela conseguiria atacar aqui. E aqui. Então, só de deixar essa peça atrapalhar ele, velho. Então, provavelmente eu tenho que passar essa pra trás. Essa pra trás. Essa pra trás. Isso daqui até pode vir pra frente, dependendo. Não é um problema. Porque não vai conseguir atacar ali. Essa daqui eu vou tentar movimentar. Ih, não vai dar pra movimentar aqui ali, foda-se. Tá. Acho que eu vou manter o foco desses dois aqui. Não sei se eu avanço tanto que eu acho que vai dar merda. Querendo dar três. Uma, duas, três. Ele conseguiria bater. Então, tipo, uma, duas, três. Aqui também ele consegue bater. Então, acho que é melhor eu só passar pra cá o mago. Colocar o Tussante pra cá. Porque daí, a partir daqui, eu jogo pra esquerda e consigo bater em qualquer coisa que avance. Deixa eu ver se não tem mais nada a fazer. Poderia mexer essa, mas se eu colocar pra cá, me foda. Então, não vale a pena. Só deixar aqui. Aquele auto-chazzinha no final, meu. Não, mas, pô, auto-chazz é no dia do auto-chazz, velho. Tipo, quando eu pego e saio do HS pro auto-chazz, é dia de auto-chazz, não. Ih, teu casidinho tá vindo pra cá, uma merda, hein. Ok. Eu não sei se meu bicho do fogo chega ali, não, velho. Chega. 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 E a pedra, aquela, do power level do bagulho. God, velho. Será que o irmão Paradox pega a Zurdin? Não tem esse irmão Paradox aqui. Olha a Santa Pedrada. Já começamos com o quê? HK, né, velho. Ah, tá. O Zurdin, ele movimenta pra frente. Não, né? Diagonal e ataca um. Então, ele consegue vir pra cá, pra cá. Ou ele consegue vir pra cá e acerta aqui. Então, se eu movimentar aqui, vai dar merda. Então, não adianta. Então, ele movimenta quatro. Aqui ainda é safe. Isso me liberta dessa peça poder vir pra cá. E essa daqui vai ficar, acho que, estagnada aqui, né. Só movimentar ela pra frente. Isso daqui não vale a pena mexer e só es... Não, calma aí, calma aí. Ele não mexeu nessas peças. Ele tá só esperando aqui, né. Então... Tá, vamos ver. Ryuk, ele anda uma, duas, três, ataca uma, duas. Então, ele ataca até essa linha. Esse daqui não conseguiria atacar. E esse daqui, movimentando quatro, atacando um, não consegue. Então, eu vou mexer o meu Tulsani pra cá. Mas não ali, senão ali eu tomo ataque. Também não posso movimentar o Mago Negro pra cá ou pra cá. Deixa aqui, né. Valia dar uma batida com a cabeça do bicho antes de matar? Poderia, poderia. Mas eu acho que eu ia ter que movimentar a peça, tipo, automaticamente eu colocava ela em posição de ataque. Tipo, pra ser atacada pelo Zuldin, então, eu acho que ia ser punitivo demais, velho. Por isso que eu preferi não. Tchau. Ui, a não matou, mano. Pica. Ok. Acho que nenhuma dessas peças chega pra bater ali, velho. Tipo, acho que nenhuma chega tão longe de... Tipo, nenhuma das peças do Zuldin é tão forte pra bater. Acho que é melhor só deixar na boa. Se ele vier pra atacar essa peça, é problemático porque... Ah, não, não é. Porque eu consigo bater, né. Então dá pra fazer aqui. Eu vou baitar isso daqui. Só torcer pra ela não explodir, velho. Mas 240 é bastante de vida. Colocar essa daqui do lado pra casa eu precise tentar bater. Ah, na real que eu vou puxar isso daqui pra cá. Porque impede dele vir me bater. Tá certo, melhor. Gaste todo sentido. Essa pra cá. Se eu fizer essa daqui, a cabeça vai tomar um hit. E meio que eu não tô afim. Bom, as peças daqui, né, ele não tá movimentando. Então não tem por que eu jogar nada aqui. É só esperar ele se movimentar. Pena, que pena. Mas a peça que você... Hã? Que você e o guardião do portão são cartas principais deles dois. É, infelizmente daí não tem muito o que fazer. Mas realmente é. Nossa, virou a câmera bem no turno dela. Daí não tem muito como eu mudar a câmera. Ah, ok. Nossa, quase mamei, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Ele vai conseguir matar ele, então tá em casa. Dependendo, eu posso até usar outra peça pra matar. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão o Ryukidin vai me foder, né? Vamos ver se alguma outra peça mata ali ou não. Não. Aqui mata, tá. Mata não, né? Tipo, dá pra movimentar. Qual coisa eu movimentar? Essa pra cá. Essa pra frente. Vamos ver se vai dar pra matar ou não. Nossa, 17. Bom, vou atacar anyway, né? Pra dar um bônus. O foda é que eu vou perder meu bicho, velho. Se eu, tipo, ficando aqui. Porque o outro ali vai me foder, velho. Porque ele consegue vir andar três casas, velho. Ó, subiu de nível pelo menos. Vai ficar faltando um level só. Mas não queria perder a peça, velho. Torcer pra que alguma outra peça consiga chamar o ataque. Mas acho que é impossível, né? Ele anda três, ataca dois. Um, dois, três. E... Pau na máquina. Bom, vamos setar aqui pra poder matar o Ryukidin com as peças do Exódio, velho. É, perdemos nosso bagulho. Vai atrasar o nosso Swords, man. Sad. Bom, mas ele conseguiu tancar o Ryukidin com o outro, né, velho. Não tem muito o que fazer. Então, Lipidon. Imagina um conceito de xadrez, tá ligado? Mesmo com... Mesma pegada, velho. Imagina o xadrez. Então, tipo, cada peça tem uma movimentação, uma limitação. Mas ela ataca. Tipo, diferente do xadrez que encosta na peça, né? Vai pra aquela casa dela e mata a peça. Ou, enfim, passa pela casa. Seria mais essa pegada. Tá. O foda é que essas peças aqui, eu não sei se elas vão aguentar o tranco do Ryukidin, não, né? Caziquinho. Teoricamente, deixar as peças dessa linha aqui não pune. Ele vai, provavelmente, atacar essa. Ele vai se manter onde ele tá. F***. Bom, mas eu acho que eu tenho que movimentar pra cá. Pra tentar aproveitar. Não sei. Acho que essa daqui é a play. Vou movimentar pra trás, porque eu acho que eu vou precisar mexer eles, né? Apesar que eles não andam quatro casas, né? Vai andar três, só. Eu não consigo passar pra lá. Pra passar pra lá, eu tenho que recuar aqui. É isso aqui. Torcer pra eu não perder nenhuma peça do Exódio, velho. Esse jogo é de quando? 2004, eu acho. Acho que no Japão lançou antes, mas o jogo é de 2004, o lançamento norte-americano, velho. Passei dois dias sem estar na conta e ainda assim ninguém chegou a perder no meu ranking de mensagem. Acontece, pô. Ok, 103, bem ok. Não tá morrendo na volta. Ó, as peças movimentando. Ok. Tamo bem, tamo bem, claro. Tamo suave. Tá incrível, mas dá pra se virar. Deixa ele vir brigar no meu território aqui. Vou ter que fazer isso, senão não vai dar boa, não. Puxar todo mundo pra cá e tentar resolver isso aqui logo. Tá, esse daqui já tá atacando. Tá, mas esse daqui se movimentar ele consegue atacar ou não? Bom, a maioria das peças vai poder bater. Uh, pai. Tá, a cabeça do Exódio é o que mais precisa matar, eu acho. Tá, ok. Ryukidin foi pra vala, clã. Foi pra vala. A gente finaliza com a cabeça pra ela tá no rolê. Ganhar um bônus por matar. Eu acho que a gente tem Exódia na próxima partida, clã. Ainda não sei se o Mago Negro vai ter upado o suficiente ou não, mas... Vou passar essa peça pra cá. Tá. Deixa eu passar essa peça pra cá. Eu sei que tem um bicho vindo pra cá, né? O outro Ryukidin. 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 Ah, poderia rushar aqui, mas eu acho bem negativo, velho. Acho que vou deixar essa peça aqui pra ela ter uma variante de movimentação. Não tem mais nada pra fazer. 19 de maio de 2004, muito obrigado. Pelo esclarecimento da dúvida. Ah, isso tá bacana, velho. Olha, tá passando todo mundo pra lá, velho. Tipo, só esse daí que vai correr pelo outro lado. Mas também, tipo, o Tulsand vai dar hit kill neles quando pegar, velho. É só aguardar, Klan. Aqui a gente vai ter bastante movimentação. Deixa ela vir. Vou começar a movimentar nosso... Nosso bebê aqui. Tamo na boa, tamo na boa, Klan. Acho que não temos o que se preocupar. Tentar fazer o turno dela passar um pouco mais rápido aqui. Ok, tá recuando a peça lá. Tamo de boa, tamo de boa. Vou trazer o Tulsand ali pra frente. Vai ser louco. Em dois turnos o Tulsand tá ali na frente. Colocar o mago aqui pra ser a pedra no encalço da galera. O restante é só esperar vir, velho. Deixa eu vir. Mas, peraí, tem o combo do Exodia nesse jogo também? Se sim, como funciona... Não, não tem o combo, tá ligado? Tipo, você faz a peça do Exodia, mas ele não tem o poder de, tipo, ela feita e a ganhou, tá ligado? Tipo, você ganha ela. Ok. Tá. Só não sei como é que eu vou atacar esse bicho. Eu consigo vir com o mago negro pra bater nele. For sure. Tá, ela faz tudo pra cá, migrou as peças. Tulsand vai pra frente também. Eu tenho certeza que o mago negro bate... Ai, não vai bater, velho. Puta, não dá pra vir aqui e aqui. Ah, dá. Bom, dá pra fazer aqui, né? O problema é isso daqui hit em mim ou não? Um, dois, três... Tá, ele consegue me bater. Se eu vir pra cá vai ser problemático, peraí. Não pode errar. Tá, esse não tá atacando. Esse consegue atacar, mas eu tenho medo porque essa peça já tomou dano. Eu tenho que recuar com ela. Tipo, ela eu acho que é uma das poucas peças que eu não posso deixar ele pra tomar um dano. Anyway. Puxar essa peça pra cá, puxar a cabeça pra trás. Pra ela evitar esse dano e ficar o Tulsand ali na frente. Tá, aqui já tá teoricamente escondido e atacando, então vamos aproveitar. Eu não quero que o meu mago negro, tipo, perca a peça, saca? Porque eu tomar dois ataques do tigre e do outro vai ser um saco. Teoricamente o tigre não chega em mim. Dois, três, tipo, eu seria aqui, então ele não consegue chegar. É, tá tudo em casa, tá tudo em casa, claro. Ah, tá, achei que era o dia do jogo, pô. Ó, o sol nascendo de volta. Meu Black Magician vai ficar mais fraco. Ah, tipo, você está jogando por emulador? Sim, mas eu tenho o jogo original, tá ligado? E o PS4. E o PS4. PS2. O PS4 eu tenho também. Enfim. Vocês entenderam. Mas é o único jeito que você pode jogar legalmente. Falando assim. Que eu tenho autorização, entendeu? Eu tenho autorização tanto da Twitch quanto da própria Sony. Pra poder fazer isso. Senão, teoricamente, você não pode, tá ligado? Tá. Tá. Tá, o Mago Negro não vai conseguir atacar ninguém. O Tossand vai, né? Então o Tossand vai meter aquela pedra. Deixa eu ver se nenhum deles pode atacar. Tá. Esse daqui não vai conseguir atacar anyway. Esse ainda vai, então é bom. A gente ganha um extra. E o Tossand vai só finalizando. Tô fazendo isso pra ganhar XP. Não adianta vir. Bom, isso daqui ataca ali também, né? Será que isso daqui pode matar? Pô, mas essa peça do Exoide é que tá com menos vida, saca? Mas acho que eu vou atacar aqui. Vamos torcer só pra ela não ser destruída que a gente tem o Exoide na volta. Ok. Tá, vamos torcer só pra esse daqui não conseguir dar hit kill aqui, velho. Porque como eu tenho vantagem em cima do efeito dele, eu imagino que eu não vá tomar dano a ponto de me fuder. E o Tossand agora trava a movimentação disso. E isso daqui, tipo, a única coisa que pode vir vai tomar double ataque ou provavelmente tomar hit kill, velho. Oxe, tu tem o jogo original do PS2? E como assim ter autorização da Twitch e Sony? Ué, simples, velho. Você tem que ter o jogo original. Você não pode só emular. Emular é pirataria, velho. Só emular, velho. Você tem que ter o jogo original, mano. Do PS2. Olha, fazendo caquinha. Não, o cara não avançou. Correu, velho. Mas isso daí é praxe, né? Isso daí é, tipo, obrigatório. Tipo, você não pode fazer outro rolê, tá ligado? Você tem que ter o jogo. Você pode usar o emulador, tudo bem. Não é um problema. Mas, porque a Sony deixa. Se você tentar fazer qualquer emulador da Nintendo, não pode, velho. Tipo, a Nintendo, ela não permite emulação, velho. Vou fazer o medical ataque aqui. Ah, muito obrigado, Narutisharitito. Mas, então, seria essa a pegada. Meu bicho morreu, velho. Não tinha uma peça aqui, velho? Ou esse daqui matou? Não matou, né? Uma, duas, três, quatro. Eu não tô louco, né? Eu não coloquei as cinco, então é isso. Ah, mas basicamente isso. Daí a Sony é uma empresa que autoriza. PS1 e PS2, você é autorizado a usar os... Acho que o PSP também pode usar emulador. Mas, se você não tiver o jogo, eles não autorizam. Você tem que ter o jogo. Você tem que conseguir comprovar que você tem o jogo. Mostrar que a mídia é original. E, além disso, você tem que ter uma bios de... Pra usar no emulador, você tem que ter uma bios. Que é tipo, como se fosse um código da originalidade do teu PS2. Você tem que usar esse código tirado do teu PS2 pra funcionar no emulador. Você não pode só burlar isso, tá ligado? E, assim, se eu movi, eu nem vi que eu movi, velho. Santa pedra, Bati. Olha esse Tossand Dragon, velho. God. Pô, agora é a caça às peças dele, né? Vamos usar o Mago Negro e o Tossand pra poder ir pra cima. Mas é basicamente isso, clã. Tipo, qualquer emulação que você tenha, obrigatoriamente você tem que ter. Tanto pra funcionar o videogame, você tem que ter a bios e tudo mais. E a empresa tem que autorizar. Porque o videogame, né? O hardware e o software são dela, velho. Então, se a empresa não autoriza, você não pode fazer, mano. Será que eu não tomo hit e kill se eu mexer isso daqui pra cá, velho? Daquele bicho ali? Puta que pariu. Tá, ele pode me movimentar, tipo, pra cá, né? Se eu meter aqui, ele consegue me atacar. Ah, não, ele ataca de frente, né? Ah, ele não consegue me bater, né? Porque se eu vir aqui, ele não consegue me movimentar pra ficar do meu lado. Ah, não, tá em casa, tá em casa, tá em casa. Mas isso é importante vocês sempre saberem, velho. É, qualquer coisa, tipo, seja qualquer videogame, qualquer coisa. Tipo, existem os direitos autorais daquilo, de fabricação e tal, e tal. Seu Ocaria do Fogo morreu? É, não, isso sim, Ocaria do Fogo morreu. Mas não teve muito o que fazer. Ele conseguiu garantir que as peças do Exodian ficassem vivas, velho. Vai acabar só atrasando em uma partida a evolução dele, mas tudo bem. Não é um problema. Tá, GG, total, velho. Easy hit kill, cara. Turururum. Easy game, easy life, clã. Nossa, aquele outro jogo foi rapidão, esse daqui foi demorado. Acabei de chegar, pode me dar a explicação desse jogo? Imagina o xadrez, só que os monstros se movimentam e atacam, baseados nas posições, e são as cartas de Júgio, só que são peças daí. Não tem explicação mais rápida que isso se faz. Tá, nossa, uma das peças não evoluiu. Olha que... Tá, caralho. Tá, clã. Exódia não vai ser na próxima partida, vai ser na outra, tá. Mago Negro a gente vai ter na próxima partida, clã. Nossa, por uma peça não vai ter o Exódia nesse jogo, velho. Nossa, que sede, brother. Tá, caseidinha, a gente não tem isso. E o Sky, né? Caraca, clã. Por uma... Nossa, por oito de bônus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.